Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, iremos aprender a trabalhar com a função salvadora, que é a função coelce. Para quem não conhece, essa função trata valores em branco. Então, por exemplo, aqui no final do meu dashboard, eu tenho aqui esse relatório de cotação de moedas por data e aqui no meu dashboard, no finalzinho aqui, um dos cards é a cotação de menos um. E está trazendo blank. Por que está trazendo blank? Porque no momento que eu estou utilizando esse relatório, acessando esse relatório, hoje é dia 19, hoje é uma segunda-feira. Então, ontem foi domingo e a bolsa não funciona. Ou seja, não tem cotação de dólar, você não tem ações se movimentando aos fins de semana. Então, aqui como ele não tem a última referência, ele trouxe blank. Até porque a forma que a fórmula que ela foi construída é justamente para pegar apenas os dias úteis, a última cotação do dia anterior. Aqui eu tenho um calculate max da cotação, filtrando pelo decalendário, a data, onde a data é a data atual menos um. E aí traz esse problema, né? Como a gente pode tratar esse problema? Primeiro, o que eu irei fazer aqui? Eu irei armazenar isso daqui numa variável, tá? Então, vou colocar aqui dia anterior essa variável, armazenei esta função numa variável, vou chamar o return. E aqui no return, a gente tem duas formas de fazer isso. A mais conhecida é fazendo um if, se for igual a branco, então traga zero. Então, basicamente assim, né? If o valor da minha variável dia anterior for igual a blank, então zero. Senão, ele traz o dia anterior. Fecho aqui. Na verdade, eu vou até deixar na mesma linha aqui para não causar confusão. Fecho aqui e dou um enter. Beleza. Então, basicamente, eu tratei isso daqui. E agora, ele trouxe aqui o valor zero, porque quando não tiver referência do dia anterior, ele vai trazer zero. Enfim. Mas a gente tem uma forma bem melhor de tratar isso daqui. Mas se você tem uma função gigante, e aí tem que ficar fazendo o if, trazendo a função igual o blank, se for igual, então zero, se não, a função. Isso vai tornar bem complexo e poluído o seu código. Para isso, existe a função coels, tá? É uma função, ela atua como uma espécie de subquery. Ela já está pronta, né? E dentro dela, basicamente, ela faz esse if. Ela faz exatamente isso. Ela compara, e se for igual a branco, então ele vai tratar essa informação. Então, perceba, eu comentei aqui a função acima, apenas para a gente fazer um comparativo de como ela é mais fácil e útil. Então, eu chamei aqui a função coels, tá? E passo o parâmetro aqui, ó, dia anterior, minha variável. E aí, ele já vai fazer o comparativo. Dá um vírgula. Se o meu dia anterior, ele tiver algum valor em branco, o que eu quero que ele traga de informação? Vou colocar aqui zero. Fecho e pronto. É só isso que eu preciso fazer. Perceba que aqui, o valor, ele não vai alterar. Porque ele já está tratando aquele... Só que de uma forma totalmente encapsulada. Então, essa é a finalidade da função coels. Então, para você tratar aquele monte de branco que pode aparecer no seu relatório, que fica feio, polui, visualmente fica feio, você pode utilizar a função coels, tá? Você pode ir com if e tal, mas já existe uma função para tratar esse problema específico. Então, é bem mais agradável e útil você utilizar essa função. Ela já está encapsulando toda essa fórmula e trazendo de uma maneira bem mais fácil e legível. Bom, hoje era essa dica que eu queria trazer. Comenta aí se você já conhecia, se você já usa. Se não usa, se irá passar a usar a partir de agora. Para você resgatar esse arquivo, ele ficará na descrição do vídeo. Basta apenas preencher um forms com um nome e e-mail e já chega no seu e-mail aí o link do OneDrive para resgatar esse arquivo. Na descrição também tem um grupo do Telegram, tem minhas redes sociais, tal qual o LinkedIn. E se você curtiu, não se esqueça de avaliar, deixando o gostei e se inscrevendo no canal para mais vídeos. Mas é isso, vou nessa. Valeu e falou! Tchau, tchau!